Bom, vamos lá, agora eu vou fazer o vídeo completo da canela de ema aumentada, tá? Com aumento. Então, ó, começo daqui. Eu vou andar um pouquinho rápido, explicando, mas senão fica muito comprido. Aqui seria ela normal, eu poderia cruzar ela de 2 aqui ou fazer um X. A diferença é que se eu cruzar ela de 2, ela dá menos volume dentro daqui. Se eu fizer um X, ela dá mais volume. Eu vou explicar. Então, ó, eu vou fazer mais um, ó. Fazer mais um aumento. Eu cruzo, faço um X, faço outro X, faço outro X. Agora eu vou subir pelo meio aqui, ó. Até agora eu não travei nada, ó. Sempre pelo meio, ó, do caminho. Ó, pelo meio de 2, certo? Cheguei aqui em cima. Cheguei aqui em cima, eu vou fazer a primeira trava. Que é esta daqui, ó. Tá vendo esse V aqui, ó? Onde eu cheguei, ó. Passo por cima de 1, desço por cima de 1. Agora eu vou descer por cima de 1 e debaixo de 1. Até encontrar o pé dela. Ó, lá em cima, no topo, eu fiz a primeira trava. Por baixo de 1, por cima de 1. Reparem que eu volto dentro do caminho. O mesmo caminho que eu subi, entre duas linhas paralelas, eu vou descer, ó. Só que agora, ó. Por baixo, por cima. Por baixo, por cima. Por baixo. Deixa eu puxar um pouco de tento aqui. Por baixo, por cima. Por baixo. Por baixo, por cima. Por baixo. Por baixo. Ó a guia aqui, ó. Por baixo. Por baixo. Por cima. E cheguei na guia. Certo? Ó como ela ficou. Agora o que eu vou fazer? Mesma coisa de botão, de canela de ema, de tudo. Eu vou fazer dupla com essa daqui, ó. Com a guia, tá? Pelo lado direito. Se eu quiser fazer outro desenho, eu faço pelo lado esquerdo. Mas eu vou fazer dupla pelo lado direito. Vai dar o desenho pluma, o desenho comum da canela de ema. Ó, tô acompanhando ela, ó. Ela tá aqui. Acompanha pelo lado direito da guia. Pra você praticar, é bom que você faça num lugar assim, que é nessa caneta que tá aqui. Que você pode esticar ela, aumentar. Porque até você pegar a prática do tamanho que você vai cobrir alguma coisa. Às vezes você faz um miolo e vai cobrir esse miolo. Demora um pouquinho. Ó, cheguei aqui em cima, fazendo dupla. Pelo lado direito da guia. Vou descer, fazendo dupla, pelo lado esquerdo da guia. Não vou me importar com outras coisas que tiverem, ó. Tem dupla aqui, não importa. Eu pulo essa dupla. Eu só vou olhar pra fazer dupla. Ó, tô à direita dela aqui, ó. Tô à esquerda, perdão. Da guia. Eu desço, pulo dois, desço, pulo mais dois, passo de baixo, fazendo dupla. Às vezes eu puxo fora aqui, mas não tô fazendo nada demais. Eu tô só puxando pra chegar aqui. Ó, fazendo dupla. Pelo lado esquerdo. Subo pela direita da guia, desço pela esquerda da guia. Agora, o que que acontece? Eu cheguei na guia de novo. Eu vou, o que eu chamo particularmente, de pescar esse que ficou sozinho aqui, ó. No meio desses dois, eu pesco ele aqui, ó. E assim eu vou fazer, subindo e descendo, ó. Subo, pescando. Ó a outra aqui, ó. Abre ela aqui, que você vai achar ele no meio aqui, ó. Ó. Você vai subir entre aquelas duas paralelas que você fez. Quando você duplou a guia, ó. Quando eu subi à direita da guia, eu formei uma paralela com ela por cima de um. Então, agora, eu vou pescar esse que eu passei por cima aqui, ó. Apartando a paralela que eu fiz. Separando elas. Ó. Aqui, ó. A sequência de por cima e por baixo. Não é tão importante quanto você entender o que que você vai fazer. Então, ó. Chegamos aqui em cima. Sai fora dela. Sai fora dela, ó. Sai fora da charroa. Tá? Por cima de um. Entro. Debaixo de um, fazendo a trava. Tá? E vou descer, fazendo a mesma coisa que eu fiz. Mesma coisa que eu fiz. Subindo, ó. Eu vou apartando. Tá vendo, ó. Eu vou pescando ele aqui, ó. No meio das paralelas. Eu vou pescando ele. Quem ficou ali embaixo. Mesma coisa. Olha o outro aqui, ó. Eu devia ter feito mais frouxa. Ela trava. Que é um absurdo. Por isso que ela é muito boa pra você fazer em lugar que você vai fazer, por exemplo, Às vezes uma cabeçada que não vai ter fivela, ela trava mesmo. Ó. Tô pegando no meio das paralelas. Tá? A mesma coisa que eu fiz subindo. Se você ficar em dúvida, você olha assim, ó. Onde que estão as duas paralelas, as duas duplas? Olha a dupla aqui, ó. Aqui. Tá aqui no meio, ó. Por isso que no outro vídeo eu falo, quando eu faço só a cama, não deu tempo de fazer o resto, Que este jeito de fazer o X, ele dá muito mais volume, ele enche. Ó quanto volume que ele dá. Na... De cobertura de espaço, né? Na charrua. Por cima de um. Pesca. O que tá no meio aqui. O que eu tô fazendo é por cima de um, debaixo de um. Ó. Pesca o que tá no meio. E pesca esse último aqui, saindo fora da charrua do meio. Mas agora chegando na guia. Cheguei na guia. Tá? O que eu vou fazer agora? Primeiro de tudo, alinhar todos os X. Alinhar. Alinhar tudo, deixar bem alinhadinha a cama, tá por cima de um, debaixo de um. Depois eu vou fazer, que é nem botão. Subir pela direita, fazendo dupla. E cortando dupla. Se eu quiser fazer o desenho pluma, que é esse desenho aqui, eu subo pela direita. Se eu quiser fazer o desenho barqueiro, que é aquele pneu de trator que é nesse sentido, eu vou pela esquerda. Eu vou parar, que eu vou tentar tirar desse lugar que ficou muito apertado, e pôr num outro mais fino pra ficar melhor. Ó, troquei o miolo aqui. E já estão alinhados. Tá? Olha como ela pode ficar curta, comprida, você vai enchendo ela do jeito que quiser. Então agora, vamos torcer pra dar o comprimento do tento. Ó, vou subir à direita da guia, fazendo dupla. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Tô à direita da guia, ó. Pra onde ela passar, eu passo. Sempre o problema dessa charroa aqui é o comprimento do tento. Ele varia muito com a grossura do... Do que que você vai pôr. Você pode fazer, eu fiz ela com três voltas. Você pode fazer ela com quantas você quiser. Você pode fazer ela do comprimento que quiser. Pronto. Agora chegamos num lugar que vai começar o tecido dela. Aqui, ó. Em vez de eu passar de baixo e sair... Deixa eu arrumar aqui. Em vez de eu passar de baixo aqui, ó. E sair fora... Não, eu vou passar por baixo do X, igualzinho. Encapar botão, igualzinho qualquer coisa que você vai fazer. De encapamento. Aí, ó. Eu desço agora acompanhando ela pela esquerda dela. Certo? Agora, ó. Nós já vamos ver uma coisa diferente aqui, ó. Eu passei de baixo e já encontrei uma dupla. Espera um pouquinho que eu vou arrumar a câmera. Bom, voltando aqui. Vamos ver se dá pra entender. Cheguei aqui em cima. Eu vim fazendo dupla pelo lado direito. Desde aqui de baixo, ó. Tá? Lado direito da guia. Chegou aqui em cima. E eu cruzo debaixo do X. Aqui, ó. Tá? Aí eu vou descer... Fazendo dupla com a guia do lado... Pelo lado esquerdo da guia. Aí agora... É onde eu parei. Agora... A gente vai achar já a primeira dupla aqui, ó. Que eu fiz. O que eu faço? Eu corto ela. Qual é o segredo de cortar e não errar? Tá vendo a guia que eu tô seguindo aqui, ó? Do lado direito? Então... Se eu cortar... Daqui pra cá... Desse jeito... Eu saio acompanhando ela? Eu não vou sair acompanhando ela... Porque ela vai ter passado de baixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai ter passado de baixo. Olha ela aqui, ó. Então... Se eu fizer assim, ó. E cortar aqui... Imagina que a sua vela aqui é o tento. Ele vai sair acompanhando. E é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer dupla com ela. Então... Eu corto ela... E continuo acompanhando ela. Tô acompanhando. Tô descendo pelo lado esquerdo da guia. Subo pelo lado direito da guia. Desço pelo lado esquerdo da guia. Outra dupla. Corto de novo. O que eu encontrar de dupla pela frente, eu vou cortando agora. A partir de agora é assim. Agora já é a canela de ema normal. Não se preocupe em saber aonde começou, aonde terminou. Outra dupla. Corta de novo. E vou acompanhando ela. Outra dupla. Corto a dupla de novo. É a primeira dupla que eu fiz. Certo? Cheguei aqui embaixo. Não saio fora. Passo debaixo do X. E subo acompanhando de novo. Subo pelo lado direito. Desço pelo lado esquerdo. Achei dupla. Achei. Corto dupla. Já organiza ela. Desde o começo. Porque aqui eu estou fazendo em um lugar frouxo. Mas você não vai fazer frouxo assim. Se a câmera estiver meio torta, esta é a parte de cima. A minha mão é a parte de baixo. Quando eu falar em cima e embaixo. Achei dupla. Corto ela. Achei dupla. Achei dupla. Achei dupla. Corto ela. Eu vou achar cada vez mais dupla. Por motivos óbvios. Porque eu estou do plano. Cada vez que eu estou subindo, eu estou do plano. Só seguir a guia. Guarda bem. Sobe à direita. Desce à esquerda. Achei dupla. Corto ela. Agora eu já vou achar um corte no X lá em cima. Ó. X mais um. O X mais um. Por quê? Porque daí eu corto esta dupla aqui ó. Desce. Eu vou achando dupla cada vez mais cedo ó. A direita da guia. Estou descendo à esquerda da guia. Achei dupla ó. Já vou cortar duas ó. Corto e corto. Aonde que eu saí. Saí acompanhando a guia aqui ó. A guia está vindo. Passando por cima de um. Eu também. Duas duplas. Corto, corto. Ela é bem repetitiva. Se você alinhar bem. A sua charroa. Na hora que você fizer a cama. Ela fica muito bonita. Ela fica muito bonita. Ela fica um padrão muito bonito. Duas duplas. Corto e corto. Viram aqui? Estou andando rápido um pouco. Para filmagem é rápido. Por causa que o vídeo muito longo. Por causa que o vídeo é muito longo. Não dá muito certo. Corto e corto. Ela já está tomando formato. Aqui eu vou achar de novo. X mais um. Tudo que aconteceu lá em cima primeiro. Vai acontecer aqui depois. Agora subo. A direita da guia. Achei dupla. Corto, corto. Muito melhor do que copiar a charroa. É você entender a charroa. Como que é o sistema dela. Se você entender o sistema dela. Você faz qualquer tamanho. Qualquer medida. Duas duplas. Corto, corto. Olha como já está dando o desenho. Olha como já começa a dar o desenho. E sigo a guia. Sigo a direita da guia. O que ela fizer eu faço. Duas duplas. Corto, corto. Duas duplas. Corto, corto. Corto e corto. A pontinha do meu tento. Já está judiadinha. Corto e corto. X mais um. Tá? Ó. E agora? Como que eu faço? Se eu passar aqui, eu passo debaixo de três. Então, eu não posso. Então, tem que ser corta a dupla. E passa por um só. Aí, eu já vou achar duas duplas, ó. Três duplas na sequência. Corto. Eita. Corto, corto. Mais uma dupla aqui. E corto. E vou achar aquele pedacinho lá de cima de novo. Isso daqui é uma canela de ema. Este é outro. Esta é outra. Ó. Cheguei aqui. O que eu vou fazer? Corto de novo. Achei de novo. Uma sequência de três duplas. Agora, ó. É aquela situação, ó. Passo por cima de um. Aqui, ó. Vou passar por cima de um só aqui. Tá? Que nem aqui em cima. E daí, corto e corto. As duplas. Uma sequência de três duplas de novo. Outra, ó. Terceira dupla aqui, ó. Agora, eu corto. E corto. E podem reparar que eu já estou na última volta. Porque eu vou passar para lá da guia. Ficar vendo, ó. Não sei se vocês já repararam isso. Que você, quando está na última volta do botão, de alguma coisa, você passa para lá da guia. Ó. Aqui, está vendo? A guia aqui, ó. É quando você passa aqui, ó. Agora, eu já vou passar e pegar esse que está escondidinho aqui, ó. Que é a dupla desse daqui, ó. Tá? X mais um. Mas eu já passei por cima de dois. Um, dois. Para fazer esse X aqui. E é claro que, para a minha alegria, o tento vai acabar. Então, espera aí que eu vou pegar outro. Ó, se fosse uma charroa de um trabalho que eu estivesse fazendo, eu não ia deixar acabar. Eu ia ter que fazer um tento que desse o tamanho, certo? Mas eu vou tocar esse daqui. E daí, emendo um pouquinho, só para poder acabar o vídeo. Para não ter que ir atrás de outro tento e tudo isso. Porque eu... É... Perde muito o tento. Eu vou aproveitar esse lugar aqui, ó. E vou deixar ele morrer aqui dentro, ó. Eu escondo ele aqui. Vai dar para andar mais um pouquinho. Mas se eu fosse matar o tento para continuar com outro, seria aqui no fim, tá? Aqui, ó. Deixa ele sair para lá e começa com outro de lá. Mas eu não vou fazer isso, porque o Tomás é querendo... É... Terminar. Esta é só a charroa de demonstração mesmo. Não uso ela para nada. Está em um pedacinho de laço aqui. Ó, agora eu vou passar ele debaixo de dois e vou sumir com ele para baixo aqui, ó. E aí, ó. O vídeo vai andando. Aí... Tomara que este tento dê. Vamos achar ele aqui, ó. Ele passou debaixo do dois. E agora ele tem que cortar esse daqui, ó. Ó, voltei aqui aonde ele tinha parado, tá? Esquece esse rabinho aqui, tá? Depois eu dou um fim nele. Aqui, ó. Corto e corto. Opa. Opa. Aqui. E... Deu uma zebrinha aqui. Corto. Este é por cima de um só para acompanhar aqui, ó. Viram onde que eu errei? Eu tenho que acompanhar aqui, ó. Quando eu saí no meio destes dois, ela não saiu. A minha guia do lado direito não saiu, ó. Ela saiu por baixo e eu saí por cima aqui. Daí ela não deu sequência lá na frente. Aí foi a forma de eu descobrir, ó. Agora ela sai junto acompanhando aqui a guia, ó. O meu tento não saiu acompanhando a guia. Agora ela sai, ó. Corta e corta. Então a chave é isso. Se você se confundiu, você vê por que você não está acompanhando a guia. Ela já está se desenhando, ó. Corta e corta. Vou sair acompanhando ela. Se eu tento acabar de novo, eu juro que eu vou ter um infarto. Ó. Agora de novo, ó. Eu já passei por cima de dois e corto. Este é o último. É a última descida. Agora, vocês vão ver que é tudo por cima de dois e debaixo de dois. Agora eu acabei, ó. Por cima de dois e debaixo de dois. É só cortando. Não vai acabar. Corta e corta. Quando se chega na última descida, é tudo dois e dois. Esquece esse rabicózinho aí, tá? Vamos esquecer ele. Se eu tivesse que dar um fim nele, ó, ele fez dupla, eu ia colocar ele por baixo. Que ela fica tão travada que ele fica preso que você não sabe nem onde é que começou, onde é que está o fim e o começo. Ó, tudo cortando, ó. Estão vendo, ó? Tudo cortando. Porque a última... Então é tudo as duplas. Olha como é que ela vai ficando linda, ó. Mas ela fica linda assim por causa que foi alinhada. A cama. O segredo é você alinhar o X na hora que você faz aquela cama. A cama o que que é? Aquela parte de por cima de um e debaixo de um. Se você alinhar aquilo, depois você está tranquilo, entendeu? Porque ela desalinhou, um conselho que eu dou, a charroa desalinhada, charroa comprida, curta também, mas a comprida desalinhada corta e faz outra. Porque fica muito feio. Como ela é uma linha comprida, ela fica muito feia. Ela chama muita atenção. E você valoriza bastante o seu serviço quando você faz isso, quando você capricha nesses detalhes que talvez alguém não vá ver, mas eu pelo menos sou assim. Para mim, ele fica gritando na minha cara, falando que eu fiz errado. Acabou. Ó. Chegou no final. Se eu quiser fazer ela 3, por cima de 3, debaixo de 3, o que que eu faço? Se eu precisar, por acaso, aumentar aqui, ó. Daqui, ó. Eu venho aqui e vou sair aqui, ó. Não tem a guia? Tem a vizinha da guia? Eu saio aqui. E daí eu vou fazer dupla com ela, e daí chego no 3. Se não, eu acabo ela aqui. Se eu quiser colocar outra cor, eu coloco agora, ou eu coloco na hora de encher. Tá vendo como ela ficou alinhada? É outra coisa, né? Acho que é bem bonita, bem alinhada. Tá? Isso aí. Qualquer coisa é só perguntar. Aplausos. Aplausos. Aplausos.